Oi gente, bom dia! Acordei! E tá na hora de eu tirar pra escola Então eu vou acordar porque a gente vai ficar atrasada Vai chegar atrasada se ela não acordar agora Minha princesinha Tá na hora de acordar pra ir pra escolinha Oi meu amor, bom dia Vamos pra escola Deixa só meu pet bebe Filha, tá na hora de você tomar seu café da manhã E eu vou lá pra cozinha preparar Tá bom? Vem logo Toma banho, estavo dente que eu vou lá na cozinha Nossa, eu ia sair e entrei Foi no banheiro filha, desculpa Tô meio desorientada Valentina, essa casa é tão grande A cozinha é lá embaixo, é filha É então, calma Tu saiu do jogo É porque minha casa tá coisando tudo coisa Tu me tirou? É mentira da casa, gente Pronto, pode entrar Ai meu Deus Olha aqui mamãe, olha Tem uma banheira bem grandona aqui Ela só era querendo entrar na minha Vou tomar meu banho aqui, ó De banheiro Então Toma o seu banho relaxante E vá tomar café Você tá ouvindo? Tá Aqui não é, aqui é o lugar dos pets Tomei meu banho Muito bem Aqui ela foi escovar o meu banho Escovando Deixa eu olhar o que que tem na geladeira Pronto Mas já tô descendo Pois vem meu amor, seu café já tá na mesa Estou sentada esperando por você Cadê? Subiu Não sei, já acabou Então o cumbi foi tudo Tá na sua mão, calma Pois pega da minha mão Não, não tem como Não tem como eu te dar não Então pega lá meu amor O seu na geladeira Pega o seu café da manhã Olha como ela tá linda toda de farda Eu não mei estou tênis Valentina é um Vans, é? É lindo Eu vou comprar um Vans pra tu na vida real Tu não tem nenhum Vans, né? É porque eu não quero Tu não quer? Não quero Sério? Um Vans desse jeito aqui? Eu quero Ai lindo Por que a cozinha não tá com a minha geladeira? Hã? A cozinha não tá com a minha geladeira Tu pegou o seu café da manhã? Já deu comida ao seu pet Pra ele não ficar com fome lá na escola? É, ele... Ele... Já tá saindo? Tu nem me espera, meu amor Não, eu tô indo dar comida Ah, então eu vou esperar você aqui embaixo, tá bom? Pra gente descer Mas ele quer água Muito bem, hein? Porque ele vai demorar muito na escola, né? E ele pode sentir sede, fome Ele tá tomando Ele tá com a boca cheia de água, ó Bora lá então? Já tomou, desce A mamãe tá esperando pra gente ir pra escola Você tá indo pra onde, meu amor, hein? Vamos sair, vai, sair Só que não Valentina, só em paz Saindo Ai Ai Vamos descer Desceu? Sim Vai lá eu vou descer Bora lá pra escola A gente tá lá na frente, gente Ela não me espera Eu sou sua mãe, minha fia Minha fia Minha fia Eu tenho que ir na frente, minha fia Amor, hein? Você tá segurando o unicórnio Hummm Amor, eu tô com a... É muito lindo esse seu unicórnio Eu quero um pra mim Tá Filho de onde é que fica a escola mesmo Ali, achei Vamos Estou um pouco perdida, mas bastante perdida Você tá me seguindo? Não Por quê? Eu tô na sua frente Tá não Tô sim, ó Tu teletransportou Não foi? Hummm Gaiatinha Hummm Venha pra escola Venha Sua gaiatinha Já sou dentro Tu nem me esperou? Eu vou te deixar na escola Dar um beijo de bom dia De boa tarde De boa noite E eu não sei nem onde fica a escola Filha Vou deixar você aqui na porta, tá bom? Tá Você tá assim, mas nem tomou ainda o seu toque Dá um beijo, mamãe Você entrou Beijo Beijo, mamãe Beijo, mamãe Mãe, toma seu leite Te amo, filha Toma seu leite que eu saio em tempo Tá meu leite Porque eu tô com fome Até agora correndo aqui Passando mais de fome E meu único Ela tá precisando de um pânico Posso sair agora? Deixar você na escola aqui Sozinha Não pode chorar não, né? Olha esse coporte, viu? Preste atenção na sala de aula Pra tirar nota 10 Estou ouvindo E não deixe ninguém Tirar onda com a sua cara Hummm Até mais tarde Até amanhã, ué? Até mais tarde, filhinha Até amanhã, mamãe Até mais tarde, meu amor Tô saindo, viu? Se comporte Tá, vou pegar aqui minha mochilinha Vamos para casa Enquanto Valentina está no colégio Eu vou para o shopping Uhuuu É melhor real, tá, gente? Que eu faço isso Não faço não Tô brincando Aqui A gente fazia, né? E vou pegar minha máscara também, né? Agora eu vou pegar aqui meu livro, gente Aqui, ó Peguei meu livro Não, eu quero esse Eu quero esse Isso Olha só o que eu encontrei aqui na aula, no Gato Galáctico Que legal Olha aqui, ó Ai Vou sentar aqui na mesa do professor Já que ele não senti Ele ainda não chegou Nossa Por que ninguém tá aqui na sala de aula? Todo mundo sumiu Hummm Eu tô de máscara aqui sozinha Não adianta de nada Ai Hummm Só vou esperar aqui Tu, tiqui tu, tiqui tu, tiqui tu Eu já sei Eu vou lá no refeitário comer Vou pegar aqui o hambúrguer, gente Vamos comer Leite Hambúrguer de novo Leite E sorvete de novo Sunco Sorvete Quanta comida gostosa Gente, eu já comi bastante Então eu tenho que beber água aqui, ó Tô bebendo Eu vou ter que beber água, então eu vou beber aqui, ó Pronto Agora sim Ai Chegou, professor Oi, professor Valentina, o que é que você está fazendo aqui, Valentina? Ué? Eu vim aqui estudar Você veio estudar? Sim Não era pra você vir para a sala de aula Nem para o colégio Por quê? Você está expulsa Mas por quê? Porque não está tendo aula, você não sabe não o que tá acontecendo Aquela coisa lá, daquele virus Então por que o senhor tá aqui? O que? Não sei porque eu estou aqui Eu também estou expulso E você? Vai para casa agora Tá bom Gente, gente, eu estou saindo da aula Como assim? Mas tem um monte de pessoa aqui O professor disse para a gente sair Olha ali, o professor bem ali, ó gente, tá vendo ali, ó Vocês todos aí Todos fora daqui Não tá tendo aula Agora Ai Não, vem Sai agora Vem, vem Ai, gente Eu não acredito que eu fiz essa jornada toda E ficou de noite Então foi isso, gente Eu fui expulsa da aula Se inscreve aqui no canal Me siga no Instagram No Instagram Valentina Conte o Fc E dê um like para valer E que o papai do céu te abençoe Tchau Tchau